Antigamente, quando havia mortes antes do Natal, os vizinhos iam contemplar as pessoas com os feridos, com os velhosos. Porque os que tinham falecido alguém em casa já não faziam velhosos. E então os vizinhos iam, patiam à porta e iam levar um pratinho com velhosos que as pessoas ficavam muito agradecidas. E isso, por acaso, este ano ainda aconteceu comigo. Fui contemplada porque no falecimento da minha nora, que foi no fim de novembro, eu tive algumas pessoas que tiveram a gratidão de me cumprimentar. Não é tanto ainda hoje, não se dá tanta atenção às coisas porque temos mais ou menos, mas a gratidão é muito bonito. Nós chamávamos velhosos, portanto, filhosos ou fritos. É farinha, abóbora, ovos e um carinho de água dentro e um carinho de porto. As filhosas nossas aqui são assim. E era muito giro porque as pessoas, o serão do Natal, a noite do Natal era passada a fazer-se os fritos. Agora faz-se tudo antecipado, não é? Mas nós, o alguidar ia para o pé da chaminé, era a lume, os filhosos eram feitos, eram no lume. Os miúdos sentavam-se ali de roda e iam pôr o sapatinho na chaminé para receber o presente do Menino Jesus. E aí